Ah, eu DJ B3, porra, você que tá parando na Zona Oeste, né, não tem jeito, caralho O DJ LX tá costenta no beat porra Toma, 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 toma Da puta, toma, 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 toma Costenta no beat porra É o pacto do meu saco batendo na tua pluma Vala pra pluma, fala pra pluma Fica com a bunda no saco Vai estar com a bunda no saco Fica com a bunda no saco Vai até o meu pé Fica com a bunda no saco Fica com a bunda no saco Fica com a bunda no saco E na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Doido pra fazer ergia Doido pra fazer ergia Doido pra fazer ergia Doido pra fazer ergia Doido pra fazerergia Doida pra fazer o dia Doida, 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 doida Doida pra fazer o dia Doida pra fazer o dia Doida, doida, doida Doida pra fazer o dia Doida pra fazer o dia Doida, 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 doida Doida pra fazer o dia É o DJ B3, porra Você que tá parando a zona oeste, né? Não tem jeito, caralho É o DJ ali, a tá Tentando o vídeo, porra Tentando o vídeo, porra Tentando o vídeo, porra Tentando o vídeo, porra